Segundo o Banco Mundial, Moçambique é o terceiro país mais pobre do mundo. E eu tenho a certeza que Moçambique não é um país pobre, mas sim tem políticos pobres mentais. Você pode me questionar, como assim? Qual é a riqueza de Moçambique? Moçambique abriga grande reserva de petróleo, gás natural, carvão, ouro, bauxite e outros mineiros. Essa riqueza do solo tem atraído grandes investidores. Bom, me chamo Danilo, vivo Moçambique, África, e hoje vou abordar uma das províncias mais ricas de Moçambique. Então, se você quer conhecer essa província, fique até o final, que nós vamos falar acerca disso. Basicamente, vamos ao vídeo. Moçambique tem 11 províncias, e cada província tem um recurso mineral, um recurso natural, que acaba engrandecendo a sua própria província, o seu próprio estado. Com que existem investidores aí, atraídos pelos recursos minerais que já se lá encontram. Mas hoje vamos abordar a província de Tete, que é uma das províncias que está fazendo movimentar a economia de Moçambique. Tete é a maior cidade e capital da província moçambicana homônima, e administrativamente um município com um governo local eleito. E também, desde 2013, um distrito, uma unidade local do governo central, dirigido por um administrador de acordo com o Censo 2017, município de Tete contém mais de 305,722 habitantes, numa área de 314 quilômetros quadrados. Tete era um centro comercial sua ilha quando foi ocupado por portugueses em 1530, e foi elevada à categoria de vila e sede do Conselho em 1763 e à cidade em 21 de março de 1959. Encontra-se à beira do rio Zambezi, no local onde existem as duas primeiras pontes sobre as quais o rio e o território moçambicano, a ponte Zamora-Machel, cujo tabuleiro se estende por um quilômetro, construída no período colonial e projetada pelo engenheiro Edgar Cardoso, e a segunda ponte é a ponte Kassumkut, que fica situada nos 5 quilômetros a Jusante, e foi inaugurada em novembro de 2014. Moçambique encontra-se entre os dez maiores produtores de carvão mineral do mundo, graças à Tete. Então, a economia está movimentando, está em uma escala boa aí. Em Tete foram descobertas grandes jazidas de carvão metalúrgico e térmico. O carvão é um dos principais recursos naturais do país, concentrado na província de Tete. O carvão está saindo de Tete, sendo levado em direção ao Porto de Nakala, que é o maior porto de Moçambique, e o Porto de Nakala vai ser levado para outros países aí, que eu não sei, e dá um bom retorno em termos financeiros. E este carvão está sendo explorado aí por uma empresa brasileira, chamada Vale. E para quem não conhece Vale, Vale é uma mineradora multinacional brasileira, uma das maiores operadoras de logística do país, uma das maiores empresas de mineração do mundo, e também a maior produtora de mineiro, ferro, de petróleo, de pelotas e de niquil. A companhia mineira brasileira Vale operou em Moçambique por 15 anos e tendo explorado aí a mina de Moatins. Mas no início deste ano, ela vendeu para uma nova mineradora, chamada Vulcan, que é uma empresa indiana que está explorando aí. Mas tem um porém. A Vale foi condenada no ano passado, em 2021, pela justiça moçambicana aí, para indemnizar uma certa população que morava perto dessa mineradora. E ela tinha construído um muro que dificultava a população acessar as suas casas. Então, foi condenada aí, mas a Vale se retirou do cálice ainda a ter indemnizado, ainda está com esse problema. É isso aí. E a Vulcan é a nova mineradora que se encontra em Tete, atualmente. Tete não depende só do carvão mineral, mas também temos a nossa hidroelétrica aí, a Caorra Basa, que abastece alguns países africanos que dependem de Moçambique por conta do meio. A barragem de Caorra Basa é a quinta maior do mundo, se destacando ainda. Mano, não é brincadeira. Moçambique é um dos maiores produtores de energia elétrica da África Austral, através da hidroelétrica da Caorra Basa. E temos países aí dependentes de Moçambique. Exemplo, África do Sul depende da energia de Moçambique. Zimbabue depende da energia de Moçambique. Malau depende da energia de Moçambique. Então, somos um país qualquer. Temos recursos aí que vários países grandes, igual a África do Sul, que é dependente da nossa energia. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Muito obrigado mesmo de coração. Moçambique não é um país pobre. Moçambique tem um potencial de fazer diferente o mundo aí. E sair dessa lista aí, um dos países mais pobres do mundo. Porque temos bastante recursos. minerais, quantos naturais. E eu creio que num dia há de existir, há de haver uma mudança. E isso aí. Que assistiu até aqui. Muito obrigado. Valeu, valeu, valeu. E quem fala que foi Danilo, vivendo a África, Moçambique. O meu sonho é conhecer Brasil. E isso, tamo junto. Falou, até amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí